E aí galera, beleza aí, nós passamos aí a entrada, estamos aqui ó, quadra do bom prazer, povoado do município de Laban, beleza galera, a igreja, mercadinho, pessoal ali, a barraquinha, e aí nós estamos aqui né, nós estamos aqui no povoado de bom prazer, estamos aqui de frente à igreja, igreja católica, e aqui é o povoado do bom prazer aí ó, aqui é Santa Missões Populares né, 2.918, eu acho que esse negócio está errado, 2.918, 3.918, será que era 2018, meu Deus do céu, não, isso é muito mais antigo né, 4.918, município de Laban, pra você aí que está viajando nesse, lá fora, que imagem linda, perfeita a imagem né, não galera, povoado do bom prazer galera aí, vocês que estão assistindo, aqui a igreja presbiteriana, na casinha pastoral, bom prazer. Vamos lá. 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 Vamos lá.